Mexi os dedos do pé essa manhã. Olha, é verdade, doutor. De qual pé? Dos dois. Então mostra. Mark, eu não sei o que aconteceu, mas seu problema na coluna não vai... Só me dá uma chance. Por favor. Por favor. There is so much space between us. Baby, we're already defeated. E o outro pé. I can't believe that I can't believe I do. I can't believe I do. It's enough to restate me that way you want to die. I can't believe I do. I can't believe I do. Tudo bem, or bem.